Música Criar laços e promover a interação. Este foi o principal objetivo de um dos encontros especiais que marcaram o Dia Internacional da Mulher aqui na Universidade. As mais de 50 estudantes dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas da Informação e que também participam do projeto Meninas Digitais Vale do Itajaí se reuniram para trocar ideias e celebrar a data. Tudo em prol do empoderamento feminino na área da computação. Eu já leciono há 7 anos aqui na FURB e normalmente a gente está habituado com salas com 40 alunos e uma, duas meninas. Então nos últimos anos esse quadro foi mudando um pouco de figura e a gente agora tem 7, 8, são poucas ainda, mas eu acho que aos pouquinhos a gente vai conseguindo ganhar espaço nessa área. Dos mais de 400 estudantes matriculados nos dois cursos, apenas 75 são do gênero feminino. A amazonense Larissa é uma delas. Ela atravessou o país para cursar Ciência da Computação na FURB e hoje está na terceira fase. Ela também faz parte do projeto Meninas Digitais. É bolsista e ajudou a construir estes painéis que promovem reflexões sobre a posição da mulher nesta área. Personagens importantes que marcaram a história dos cursos foram relembradas, mas é claro que também sobrou um espaço para que os homens se colocassem no lugar das mulheres. Foi um momento de reflexão. Jargões comuns mencionados a elas foram utilizados na exposição, porém com uma substituição para o gênero masculino. Larissa me contou que a frase que ela mais ouve é de que na computação só existem meninas feias. Mas não é bem assim, né Larissa? Tem muitas meninas bonitas na computação e eu sinto um orgulho em fazer parte disso. Ao analisar o passado, ver histórias de mulheres que fizeram parte disso, eu me sinto feliz por também, de certa forma, contribuir para o avanço da tecnologia. A existência de várias mulheres para apoiarem umas às outras. Foi assim que finalizou o encontro após a fala da professora e um delicioso café servido antes de dar início às aulas.